Quem tem dificuldade em realizar cálculos com fração, que vê o enunciado lá que tem uma fração e quer sair correndo? Você? Então você tá na aula certa da Giz. Eu vou fazer aqui um resumo, uma aula lembrete pra você de todas as operações que nós temos, ó. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e raiz quadrada. E todas elas envolvendo fração. Então, porque aí você vai fazer uma comparação de como que faz uma e como que faz outra e vai lembrando todos esses conceitos. Mas, ó, já vou dar uma dica pra você. Ai, Giz, eu não sei o conceito direito, eu preciso aprender, porque não tem como eu lembrar se eu não aprendi. Então você pode encontrar todos os links das aulas, que tem aulas separadas de adição, de subtração, de multiplicação, da divisão, da potenciação e da raiz quadrada. Todas elas em aulas separadas e tem outras aulas também, né, de exercícios com frações, pra você poder lembrar, lembrar não, aprender e depois lembrar. Combinado? E aí você pode arrasar nas suas atividades. Então vamos começar. Como que eu faço a adição de duas frações com denominadores diferentes? Ai, que vontade de transformar cada uma em decimal e somar. Não, não vai fazer isso não, gente. Vamos aqui, presta atenção no que eu vou fazer. Então, nesse caso, nós podemos aplicar o método, a técnica borboletinha, a borboleta. Como que faz? A técnica borboleta nós podemos fazer quando nós temos, assim, duas frações, somando duas frações. Então aí é borboleta porque a gente faz assim, ó. Nós fazemos a asa da borboleta, ó. Aí faz aqui e multiplica, então, esses dois números. Multiplico três vezes cinco, que vai ser quinze. Multiplica, tá? E aí eu faço a outra asa da borboleta, ó. E aí eu faço quatro vezes dois, que vai ser oito. Então nós multiplicamos os números que estão na asa de cada asa da borboleta, tá? E aí se quiser fazer o desenhinho pra fazer a borboletinha assim, daí você pode fazer. Aí o que eu vou fazer com esses dois números que eu obtive? Aqui não é uma adição? Então você vem aqui e você coloca a adição entre esses dois resultados. Quinze mais oito. E aí somando quinze com oito, eu obtenho vinte e três, que vai ser o resultado do meu numerador. Olha aí que simples, gente. É claro que na hora que você estiver fazendo, não precisa ficar desenhando, traçando. Você já vai pegar, vai ficar craque, né, como vai fazer na sua habilidade, já faz direto, tá? E aí pra encontrar o denominador, eu multiplico eles dois aqui. Faço quatro vezes cinco. E quatro vezes cinco é vinte. Aí eu pergunto pra você, dá pra simplificar essa fração? O que que é simplificar a fração? É encontrar um divisor comum a vinte e três e a vinte. Mas já vou falar pra você que não tem, porque aqui nós temos vinte e três sendo o número primo. Daí não é possível de encontrar um divisor ao numerador e ao denominador ao mesmo tempo, né? Só se aqui fosse um quarenta e seis, por exemplo, ainda daí era o dobro. Aí tinha relação, mas nesse caso não tem. Então, essa fração aqui, ela é chamada de fração irredutível. Marca aí. Irredutível, que quando não dá mais para simplificar, tá? Agora, a subtração de frações com denominadores diferentes. Você observou que eu coloquei em todos os exercícios aqui, os exemplos, exceto nesses dois, né? As mesmas contas, ó, o mesmo número de cada fração. Porque aí você vai comparando, fica melhor de você visualizar como é que faz cada um. Na subtração, nós também vamos fazer pelo método da borboleta, ó. Três vezes cinco, que a gente já viu que deu quinze. E quatro vezes dois daqui, que deu oito. Só que diferente aqui da adição, aqui eu tenho uma subtração. Então, eu vou subtrair. E daí, de quinze eu tiro oito, eu obtenho sete. Que é o resultado do meu numerador. E como que é mesmo para obter o denominador? Eu multiplico. Então, aqui vai ser vinte. E sete vinte avos também é uma fração irredutível. Porque eu não encontro um divisor comum a sete e a vinte. Tá bom? Então, você viu? Adição e subtração, no mesmo jeito, faz a borboleta. E se você precisa saber de como é que faz com o MMC, né? Que é o processo do MMC de equivalência. Então, você pode consultar aquela aula que eu expliquei vários exemplos com todos os detalhes, tá? Aqui é uma aula mais lembrete. Multiplicação agora. Na minha opinião, a multiplicação é a mais fácil de todas, gente. Ó, na multiplicação de frações, você multiplica os numeradores entre si e depois os denominadores entre si. Então, é rapidão de fazer. Vamos lá. Se... é... quase que eu contei a resposta. Três vezes dois, seis. E aqui quatro vezes cinco, vinte. Agora, observa bem. Essa fração, ela é irredutível ou dá para ser simplificada? É possível encontrar um divisor comum, né? Ao seis e ao vinte, que é o número dois. Então, dá para dividir por dois. Dividindo seis por dois, nós obtemos três e vinte por dois vai ser dez. E agora, três décimos é uma fração irredutível, porque não dá para dividir o três e o dez por um mesmo número. Marcou bem? Então, dá um check nas três aqui que nós resolvemos. Agora, na divisão, eu falo que a divisão, nós fazemos o processo ping-pong. Como assim o processo ping-pong? Imagina que você tem uma bolinha de ping-pong na mão, você joga ela no chão, ela vai bater no chão e ela vai subir. Então, olha o desenho que ela vai fazer. Eu estou aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu joguei essa bolinha de ping-pong no chão, ó. Essa bolinha vem, bate no chão que está aqui e sobe. Aí, fazendo esse desenho, é o resultado da minha, da multiplicação, porque nós fazemos uma multiplicação aqui. Então, eu faço três vezes cinco, quinze. Ah, mas por que eu falo a técnica ping-pong? Para lembrar onde é que vai os números, os resultados das multiplicações. Três vezes cinco, quinze. Subiu. E aí, aqui eu faço a bolinha do ping-pong. Agora, eu estou aqui embaixo, ó. Aí, o que eu fiz? Eu joguei a bolinha para cima, ela bate lá na... Ela bate lá no teto, né? Esqueci o nome. E ela vai descer. E eu faço quatro vezes dois, que são oito. Tá bom? Então, esse é um jeito que a gente pode fazer a divisão de frações. Também você já deve ter aprendido que nós podemos manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas aí, acaba sendo mais trabalhoso. Por isso, eu prefiro falar o método ping-pong. E essa fração que nós temos aqui é uma fração irredutível. Não dá para dividir o quinze e o oito por um mesmo número. Não tem um divisor ali comum, né? E agora? Agora, o três quartos ao quadrado, chegamos na potenciação. Fácil, gente. O que é a potenciação? Caso você não se lembre, lá vai a dica da Giz. Vou deixar aqui na descrição para você o link da aula sobre potenciação. Tanto com números naturais, bem como com frações. E aí, para fazer a potenciação, veja que aqui eu tenho um expoente 2. Então, quer dizer que eu devo efetuar dois fatores, a multiplicação, né? Porque a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Dois fatores três quartos, que vai ser três quartos vezes três quartos. E fazendo aqui, ó, e eu tenho o quê? Eu tenho a multiplicação de frações. Então, a potenciação, ela vira a multiplicação de frações. E você já sabe a multiplicação de frações? Multiplica os numeradores entre si e os denominadores entre si. Aí, eu faço três vezes três. Quanto que vai ser o três vezes três? Vai ser nove. E quatro vezes quatro, dê dezesseis. E aqui também eu obtive uma fração irredutível. Não encontro um divisor que dá para fazer pelo nove e eu dezesseis. Tá bom? E, por último, aqui é a mais fácil de todas. Não é difícil, gente? É fácil? Mas como que é fácil dizer raiz quadrada e ainda com fração? Olha como que é tranquilo. Então, eu vou pegar o numerador e eu vou escrevê-lo separado do denominador. Só que você está vendo que esse símbolo de radical, ele está envolvendo os dois números, né? O numerador e o denominador. Então, eu vou escrever um radical para cada um deles, ó. Então, eu vou escrever um radical para o nove e depois um radical para o dezesseis. E fazendo isso daqui, eu posso calcular separadamente cada raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada do nove? Tranquilo, né, gente? Três. Se você não lembra a raiz quadrada, dá uma olhadinha também na descrição que tem o link da aula de raiz quadrada. E a raiz quadrada de dezesseis aqui vai ser quatro. Aí, olha que fácil de fazer raiz quadrada com fração. Você precisa saber raiz quadrada, senão não vai dar certo, né? E aí, ó, você não precisa fazer esse passo aqui que eu fiz de escrever cada número com o seu radical separadinho. Só olhar aqui, ó, raiz quadrada de nove, três, raiz quadrada de dezesseis, quatro. E é bem tranquilo. E também para com essa mania de querer transformar os números fracionários aqui todos em decimais para fazer as operações. Não precisa. Dá uma olhada no quadro, né, geral aqui que eu fiz para vocês com todas as operações aqui que nós trabalhamos na sala de aula. E aí você marca e vai relembrando na hora de fazer os exercícios. E outra observação. Aqui você está vendo que a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas. Você viu que aqui eu peguei três quartos e levei ao quadrado? Eu obtive nove dezesseis avos. E aí aqui eu peguei o quê? Eu peguei esse próprio resultado que foi o nove dezesseis avos e eu tirei a raiz quadrada dele. E é claro que eu iria obter o três quartos, que são operações inversas, tá bom? Então marca também essa dica que eu estou dando para você aí. Se inscreve no canal da Giz, caso ainda você não seja inscrito. Ó, deixa um joinha para a aula de hoje, vai? Dá uma forcinha aí para a Giz. Ativa o sininho também para receber as notificações de todas as aulas que eu publico, né? Porque aí você vai assistindo os vídeos, vai tirando dúvidas. E aí eu vou te ajudando a resolver as suas atividades. E aí você arrasa, tanto nas atividades quanto nas suas provas. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!